Santo do dia 16 de janeiro, São Tamaro Sabemos que no século V houve a grande invasão dos vândalos no norte da África, liderados pelo rei Genserico. Eles promoveram a separação entre a nova população vândala e os cidadãos romanos. Em consequência, muitos padres acabam sendo expulsos da África, incluindo Tamaro. Os registros mostram que após serem ameaçados, os sacerdotes foram embarcados num navio que ficaria à deriva até Atracar, próximo da costa do sul da Itália. Ali, os sobreviventes desembarcaram e iniciaram uma caminhada de pregação do Evangelho ao longo dessa península. Segundo a tradição, o sacerdote Tamaro foi um aluno da escola de Santo Agostinho. E ainda, segundo os estudiosos, Tamaro se tornou um monge eremita na região de Cacerta. Devido a sua sabedoria e solidariedade, o povo o teria aclamado bispo. São muitos os registros da veneração que o povo tinha por esse religioso, principalmente os calendários mitúrgicos antigos, além das inúmeras igrejas erguidas em sua homenagem. Mesmo tendo deixado poucos dados e testemunhos de sua vida, a recordação e veneração de seu nome se mantiveram vigorosos ao longo dos séculos, chegando aos nossos dias. Sabe-se que seu culto teria surgido na região do Benevento, especialmente onde hoje está a cidade de Nápones. No século XVII, os habitantes o proclamaram como seu padroeiro, difundindo amplamente o seu culto. Tamaro morreu por volta do ano 490, com a idade já avançada, na vila Literno. E foi sepultado na Catedral de Benevento, na Itália. As reníquias foram colocadas em uma urna de mármore, a qual resistiu ao bombardeio que destruiu a igreja, onde estava para salvaguarda durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje, uma parte dessas reníquias encontra-se em Grumo Nevano, na basínica dedicada a Santo Tamaro, que é venerado em 16 de janeiro. Aplausos Aplausos Amém.